Abundância e prosperidade. O que vem na sua cabeça quando falamos essas duas palavras? É, a maioria das pessoas pensa em dinheiro, é verdade. E é verdade também que o dinheiro traz sim felicidade. Por quê, né? Porque ele é a prosperidade e a abundância. E a abundância e a prosperidade contém a possibilidade de você fazer escolhas, escolhas materiais. Onde você quer morar, a casa dos sonhos, se quer fazer um esporte radical ou talvez um esporte diferente. Escolher viajar sem se programar, já imaginou? E também ter relacionamentos positivos com seus irmãos, pais, amigos.